Cara, como você tá sentindo hoje? Você fez um tratezinho? Não, deu tempo. Não deu tempo? Você tá trabalhando demais? É, passa... O dia passa muito rápido, né? Cheguei tarde ontem, daí hoje já tinha que ir cedinho pro trabalho e... E à noite a minha esposa trabalha também, daí eu tenho que ficar agora cuidando da menininha aqui. Não dá, não. Daí tinha compromisso também. Saquei, cara. Eu também ia descansar um pouco, né? É, não, tem que fazer. Eu acordei hoje e fui tipo, vou correr... Ah, não, eu não vou correr de jeito nenhum. Eu comecei a sair da porta, foi tipo, não. Hoje não vai rolar. Eu fiz alongamento só. Cara, parabéns. E... Para começar, eu quero entender... Então, 2019, você colocou o recorde dessa prova em normalmente 80 quilômetros. Foi uma prova sensacional. Mas agora isso foi o quê? Quatro anos atrás. 2022... Eu não... Não foi... Tipo, eu sei... Você foi em segundo lugar. Você fez uma prova espetacular. Mas você passou um pouquinho mal. E... O que foi a grande coisa diferente entre 2022 e 2023? E como... O que você aprendeu em 2022? O que você levou com você em 2023? É... Em 2022, eu imaginei que estava bem preparado e já lá largada, não sei o que aconteceu, que o meu corpo não respondeu ali, já lá. Nos primeiros quatro quilômetros ali, eu senti demais. Eu resolvi já, lá na hora, diminuir o ritmo para não... Para não ficar prejudicado, né? Mais ainda, né? Por mais que eu cheguei a estar entre os 10 ali, acho que até o quilômetro 20, 25 ali. Daí... Foi 25, na verdade. Eu lembrei claramente. Eu passei você com 25. Eu tipo... Eu acho que foi fantasma, mas isso não faz sentido. É... Até eu parei, tipo, cara, você está boa. Aham... É... Você não estava certo, não. Não, não estava muito bom. Daí eu... Consegui dar um... De repente, meu corpo respondeu ali numa trilha, aquela trilha ali, que era o quilômetro 25, acho que mais ou menos. Até quase o 30. Daí eu consegui... Recuperar todas as posições novamente e cheguei a ficar seis minutos do selinho de volta. Não, foi incrível. Eu quero falar o seguinte. Eu tenho uma ideia com essa, Cleverson. Desculpa. Eu vou falar... Chega no ponto que eu passei você. E eu vou falar assim. Você pensou... Por amor de Deus. Até Roger me passou. Eu... Eu não aceito disso. Porque você saiu, cara. Depois eu passei você. Eu falei, Cleverson, você está... Você está boa. Você precisa de alguma coisa. Você foi tipo... Aham... Estou ok, estou ok. E de repente, você me passou fazendo um sprint. E você recuperou tanto tempo. Então, eu quero falar, foi eu. Voltou novamente, não sei o que aconteceu ali. E voltou psicológico, sei lá. Bateu alguma coisa que eu consegui me encaixar naquela trilha. Daí tinha a próxima estradona que vai até o pé do Deus me livre. Daí eu acabei sentindo novamente ali, aquela subida do Deus me livre. Que até daí veio mais dois atletas e me ultrapassaram. Que daí eu fiz a briga com o Meyer até o final da prova. Mas daí eu consegui segurar ali. Mas fui lutando para ficar em segunda lá. Mas eu estava seis minutos do Celinho, né? Daí eu não consegui. Ele foi tirando, tirando. Eu acho que tirou uns 30 minutos por aí. E esse ano foi diferente. Então, você estava em frente mais ou menos o tempo inteiro. Você e Celinho. E como mudou coisas com a Lama para você? A técnica, sua ideia de onde você tem que atacar. Essa chuva mudou seu plano? É, daí eu... Sinceramente, eu não imaginei que ia chover na prova. Que eu não conversei com ninguém antes da prova até. Não sei se vocês repararam, né? Que eu nem saí da casa. Lá fiquei só me concentrando bem, me hidratando bem, me alimentando bem. E quando eu vi a chuva já de quinta para sexta, eu já imaginei que ia estar bastante, assim, lama, né? Mas não tanto que nem estava na prova, né? Eu não imaginei nem um pouco que ia estar, principalmente no quilômetro, na primeira parte lá do Estradão, que era o 15 para o 19 lá, que estava muito feio também, na parte de um riozinho que tem que passar lá. Oxe, como estava ruim lá. E daí, já lá largado, eu consegui... Eu vi que eu consegui segurar bem. O Celinho já escapou lá largado. Eu saí meio para trás da galera. Ele tive que correr para nós ficarmos juntos, porque senão eu... O Celinho, ele é um atleta fenomenal, né? Eu conheço ele há muitos anos, né? Nós se conhecemos bem, né? E eu, então, já estava lá com a cabeça que eu tinha que ficar com ele o tempo todo. E não podia desgrudar dele no momento. E eu vi que o meu corpo estava respondendo bem. Claro que teve muitos altos e baixos, é claro. Problema, dor no tornozelo. Virei várias vezes o pé. As pessoas acham que a gente não se machuca, né? Claro, virei o pé várias vezes. Muita dor na posterior. Eu estou com uma dor na posterior vários dias já. E consegui, mesmo assim, fazer os treinos, tudo. Fui segurando até a chegada ali que eu dei o sprint. Eu deixei para a chegada mesmo. Sinceramente, eu deixei para a chegada. Não tentei nenhuma vez uma fuga, nenhuma. O Celinho tentou muitas fugas. Eu consegui imobilizar todo, segurar, ir atrás dele. Mas não dava tempo de parar para fazer um xixi que ele fugia. Então, é complicado, né? Mas eu tive que fazer uma prova bem concentradinho, sem tirar atenção no momento dele que ele não desgrudava. Claro que eu também puxei em alguns momentos. Nós dois tivemos altos e baixos, né? Mas o ritmo que a gente imprimiu foi muito bom. Até nós ficamos bem contentes. Eu ficava cuidando muito do pace. Sabia dos locais, mais ou menos a quilometragem. O tempo que dava o pace. Quanto que tinha que recuperar do pace depois das trilhas, tudo. E deu certinho o meu cálculo que eu tinha feito. Eu tinha calculado para 9,40. Deu menos um pouquinho. Mas a questão da lama, depois que a gente correu na parte técnica. Eu acho que é uma facilidade nossa, né? A gente tem um pouco mais de facilidade de correr na parte técnica com lama. Eu, Celinho, muitos atletas gostam de lama, né? O Rogério também gosta bastante de parte bem difícil, assim. Claro que a gente fala que se estivesse seco, talvez abaixasse mais o tempo. Mas agora a gente não... Falando é uma coisa. Às vezes na prova o cara quebrava daí, né? Acabava dando um problema ali. Acontecendo que no ano passado daí, né? Cada momento da prova a gente não tem... É só lá a hora mesmo. Não tem como o cara ficar falando que vai dar tudo certo. Pode mudar tudo a qualquer momento. Cara, uma coisa que ele está repetindo do ano passado. Essa coisa de as caras em frente correndo juntos. Tinha você e Silvestrin lá em uma prova. Celinho e Wellington. Tinha você e Celinho lá no Mons. Eu acho que muitas pessoas não entendem. Várias coisas. E às vezes eu vou explicando umas coisas que eu entendo. Mas às vezes eu acho que estou colocando palavras na boca de vocês. Pode explicar o tipo... Por que, como essa é a conversa entre vocês? Porque você acabou de falar. Você está tentando ganhar o tempo inteiro. Você sempre está tentando fugir. Tipo, escapar a outra. E... Então, não é uma coisa totalmente amigos, amigos. Mas na mesma hora você está amigos. Pode falar um pouquinho sobre o que está acontecendo? É, tem momentos que a gente está bem ofegando. E que dá para reparar que o atleta está dando... Ou é ele ou é ele. Ou a gente está dando uma puxada mais forte. Que está se sentindo melhor. E a gente percebe que o atleta que está atrás está tendo um pouquinho de dificuldade. E daí a gente já não consegue nem conversar mais, né? É, é claro que a gente não fica falando piada, mas a gente vai conversando. Eu vou perguntando para ele que lugar que é, que ele conhece tudo lá, né? Qual que é o nome do bairro, qual que é o nome da montanha, quanto que dá de altitude, que eu não conheço, né? E ele vai me explicando. Ele foi me explicando tudo. O nome da vila, o nome do bairro, o nome da... Entendeu? Daí é... A hora que a gente está mais... Eu reparo que ele está mais ofegante. A gente, eu estou um pouco melhor, eu começo a fazer um pouquinho mais de força para ver se eu consigo me distanciar. Claro que a gente quer fazer a fuga, né? Só que o outro atleta está muito inspirado sempre. Que nem eu com o Celinho temos um pace praticamente iguais, né? Se vocês repararem, né? Todo mundo não tem nem como não reparar, né? Várias provas tudo junto, né? Mas eu acho que o atleta, mesmo estando cansado atrás, dificuldade, ele tira uma força do além ali que consegue voltar. Eu fiz várias buscas atrás do Celinho e consegui recuperar de volta, ficar atrás dele. Daí recuperar o fôlego de volta. Voltar o cardio, daí... Para conseguir equilibrar de volta. Não é fácil, viu? Para conseguir manter o ritmo, mesmo em momentos que você está com dificuldade. Eu tive muitos problemas também de cólica. Essas coisas foram complicadas a prova. Não foi fácil. Mas vamos supor, você está entrando no PC, tipo, para encher a garrafa e tudo assim. Você fala junto, tipo, você tenta sair juntos de propósito? Ou você está tentando sair antes dele? É, a gente... Eu, na verdade, ele tentou sair vários pontos. Saiu uns três pontos mais rápidos que eu. Deixou para trás vários metros. Mais de 200, 300 metros. Eu consegui buscar novamente ele. Mas eu não consegui dar nenhuma fuga, assim, de fugir do pace, do PA, né? Mas a gente chegava em todos os PA juntos, se hidratava certinho. E mais de 80% do PA a gente saía tudo junto certinho. Agora tem que falar bonitinho, senão... Agora ele chegou. A gente estava falando mal dela e agora ele chegou. Meu Deus, Celinho, tudo bem, cara? Eu estava escondido ouvindo. Ah, meu Deus. Ela ia ouvir o nome dele e apareceu assim. Meu Deus. Celinho, parabéns, cara. A gente estava falando essa coisa de correr junto, né? Oh, ele saiu rápido. Ela não gostou. É? Eu não sei. Com a internet dele. Tomara que ele vai voltar, mas... Ah, é. É, o Fantasma... É, tomara que vai dar para ele voltar. Mas, Fantasma, eu tenho que perguntar. Oh, ele está voltando de novo. Celinho, tudo bem? Aqui, a gente... Vocês me ouvem? Pode falar. Me ouvem? Estão me ouvindo? Estão ouvindo, estou ouvindo. Pode falar. Eu estou sem fone de ouvido. Não, ele saiu de novo. Está caindo na internet. Está caindo aí. Mas, está bom. E, tomara que vai dar para ele entrar aqui de novo. Oh, Fantasma, aqui, chegando lá no fim, você estava... O vídeo que o Valmir colocou, é um vídeo fantástico. Até eu vi você colocou na sua Instagram hoje. Mas, cara, você está indo e você está olhando atrás como se fosse um filme de terror. Tipo, e a cara com a multa serra está atrás de você. O que você estava pensando nesse momento? É, na verdade, do ano passado, eu consegui acabar os 3, 4 quilômetros finais bem melhor que esse ano. Esse ano está... É claro que o ritmo meu estava bem mais... A gente fez a prova mais rápido que ano passado, mas... Ano passado estava chovendo também o final. Não sei se vocês se lembram, né? E daí, eu... Como ele andava ali no finalzinho, eu não conseguia também correr também ali. E eu estava deixando para o último momento, né? Eu ia deixar, sinceramente, para os últimos 50 metros ali para fazer um sprint. Mas, como eu vi que tinha mais uma leve subidinha ali, Eu vi que ele teve um pouco de dificuldade para trás. Eu consegui tirar uma força ali e dar um gászinho ali. Eu vi que eu consegui tirar dele ali uns 50 metros, 30, 40 metros. Não sei quanto que foi exato. Daí, por isso que eu ficava olhando para trás para mim ter a minha margem de escape ali, né? De recuperação rápida para mim. Porque eu já fiz muitas provas de triatlon e tudo, que eu fazia muito sprint, né? Eu fiz muitos sprints, ganhei muitos, perdi muitos. Então, eu... Eu tenho muita experiência nessa parte ali, né? De dar o sprint final. Claro que ali poderia me dar uma câimbra, né? Que eu estava segurando no último, até tocar posterior com uma pelota aqui. E eu poderia cair faltando 5 metros, 4 metros ali, em cima da linha quase e não ganhar a prova. Porque outro dia eu fiz um treino faltando 300 metros, trava com o Rogério. Eu tive uma câimbra, levei 10 minutos para chegar. Então, é... Eu estava cuidando muito, que foi bem no mesmo a posterior que eu estava com essa câimbra outro dia. Então, eu estava cuidando ali. Muito medo mesmo, né? E daí... Mas deu certo e eu tinha conversado com o Celinho, que independente, se ele ganhasse ou ganhasse. Eu gosto muito do Celinho. Meu Deus, nós somos um grande amigo. Meu Deus, eu não tenho o que falar, né? Parceiro de longas datas já, né? É, nós somos... Nossa, quase irmão. Irmão, né? Corrida. E, Celinho, nessa última parte, você chegou... Na verdade, o Fantasma, ele parou bem na chegada. E eu assistindo o vídeo, eu dei tipo... Cléber, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Não, não. Você tem que cruzar o fim. Cruzar o fim. Porque você chegou quase pegando ainda. E eu estava... Lógico, eu estou lembrando o La Missão. E o que aconteceu com você, Wellington. Qual tipo de força você estava tentando achar nesse fim, Celinho? Então, quando ele saiu de mim na matinha lá, ele chegou uns 30, 40 anos. Eu, nossa, eu sufoquei. Eu fiz bastante força para tentar encostar o máximo nele, mas não consegui aproximar muito. E quando virou em cima, eu vi que ele perdeu um pouco as pernas. Eu fiz força, fiz força. E ele andou. Eu vi que ele andou para chegar. Mas aí já estava quase em cima da linha. Já não consegui chegar. Mas eu fiz força até o final para tentar buscar o máximo. Mas deu que deu. Eu fiquei muito contente de ficar perto dele. Durante a prova toda, eu praticamente pedia para ele, às vezes, puxar a prova. Mas eu vi que ele estava um pouco sofrendo, mas acompanhando sempre. Então, praticamente, a prova toda era fantástico. Estava assistindo bem. Mas com a cabeça bastante preocupada. Pensei várias vezes em tentar a fuga nele, mas fiquei com medo também de quebrar e prejudicar um pouquinho mais a minha prova. Então, acho que eu comprei uma prova um pouco mais confortável. Nós se respeitamos muito, né? Respeitei bastante, porque eu tinha na minha cabeça, porque eu sei mais ou menos que vai ter o Mundial. E a pontuação ITRA, a maior pontuação ITRA, que vai dar a vaga para o Mundial. Lógico que eu queria que fosse a equipe inteira. Se nós fossem cinco atletas, seria muito mais bonito levar a seleção inteira para competir. Mas como é uma vaga só, e eu tenho a pontuação mais alta hoje, acho que nos 80 quilômetros, eu corri preocupado com isso também. Porque se eu tento uma fuga e quebro o Fantasma, me deixa longe, eu tenho o risco de perder a minha vaga. Lógico que o Fantasma é um baita atleta que merece muito o Mundial. Mas todo mundo quer o Mundial, né, Fantasma? Assim como o Fantasma também. Então, eu corri pensando muito no Mundial também. Então, eu fiz uma prova bastante cabeça, eu acho que deu tudo o que eu pensei. Eu não queria afastar muito, nem que eu perdesse o Fantasma, não tinha problema. Mas eu queria chegar o máximo mais perto dele possível. Nós conversamos até durante a prova a respeito, né? Conversamos. O Fantasma sabia da possibilidade também de tentar a vaga, né, Fantasma? É, só que eu sabia que era difícil. Era quem arriscasse, correria o risco de talvez quebrar no meio, o outro deixar meio longe. Então, quem arriscasse no meio ali e desse errado, poderia ir colocar tudo a perder. O Fantasma tinha a obrigação de tentar pedir e eu tinha a obrigação de tentar ficar junto ali, pelo menos. Porque se o Fantasma me dá, por exemplo, 10 minutos e bate o recorde da prova, ele vai ir fazer uma baita pontuação. Então, com certeza, nós dois vamos fazer uma baita pontuação no Indomit. Mas as três últimas provas minhas, eu tenho três pontos acima de 800. Aí pega a média das três pontuações maiores, eu acho que eu consigo a vaga ainda. Eu acho, vamos esperar o que vai acontecer. E vamos ver, porque se não me engano, lá na missão, no fim, Itra deu a mesma pontuação para você e Wellington, né? Tipo, eles deu... 836, se não me engano. Eu imagino que vai dar meio igual essa. Só que o Celinho está lá, bem na frente, né? Eu acredito que vai dar uns 830, pelo tempo que a gente... E, Celinho, você conhece todas as pedras dessa trilha, do 80K, da Indomit. Então, você estava assistindo o tempo, sabendo que você estava perto com o recorde? Eu até fui conversando com o Fantasma, quando a gente entrou na porteira da Deus no Livre, mais ou menos no KM 50, 53, a gente passou três minutos acima do meu tempo do ano passado. O ano passado eu entrei naquela porteira com as 4 e 1 da manhã, com 6 horas e 1 de prova. Esse ano a gente passou com 6 horas e 4 de prova. Três minutos acima do ano passado. 6 e 4. Daí a gente tirou no final a diferença. E eu acho que dava para tirar mais, ainda se não fosse a descida. Depois, após a pedra do baú, aquela estradona estava muito com lama, né? Senão a gente tinha que tirar mais rápido o tempo ali. E uma subida bem difícil que tem no final ali, que eles fizeram, que mudaram um pouco o trajeto lá, parece que ficou... É, desde aquela subida na bananeira. É, eu acho que ficou, é que nem eu fiz ano passado, e esse ano, para mim, esse ano já foi mais fácil que ano passado, eu acho. Só que ela estava mais curta também, uns 200, 300 metros, eu ouvi falar. Aquela subida não é justo. Eu acho que alguém tem que falar com o Danilo, não é justo com a gente. É tipo, meu Deus, aquela subida nunca cabe. Você vai achando, vai acabar. Tipo, não, acabei, acabei. E de repente, você tem mais um prédio, você tem que escalar. É literalmente um prédio, você tem que escalar com as mãos. E eu ia cuidando, o Celinho, eu cuidava muito do pace ali, do pace geral, né? O Celinho só perguntava, eu ia falando, ó, vai dar tanto, vai dar tanto, vai dar 9,44, vai dar 9,40, mais ou menos, né? Eu falei para ele, claro que pode ser que dê uma diferencinha, e bem para o fim deu 9,34, né? Deu muito tempo, passa, né? Ficou bom. Não, cara, foi bom demais. E foi fenomenal. Bem honesto, eu nem perguntei onde vocês estavam, porque eu sabia, estava longe demais para mim. Quando eu cheguei no terceiro, eu fui tipo, será que... Tipo, não, nem quero saber. Mas eles já eram, eles estavam bastante em frente já. E, cara, é tipo, para voltar, ganhar de novo, tipo, depois do ano passado, como foi essa sensação para você? É tipo, acho que é normal, depois de um ano, é um ano onde você tem um barrenque numa prova, umas provas não dão certo, talvez você vai pensando, tipo, ah, será que eu ainda tenho? Ainda tenho. E depois você vai entregando a prova, assim, como é a sensação para você? O atleta, o espírito do atleta, né? Independente da gente ter ficado com o tempo de 9,34, eu fico bem contente de ver a galera, a vontade que tem. Tem gente que fez com 16, 17 horas, 15 horas, 20 horas, não sei como é que foi o máximo ali. Os caras fazem mais força que nós ainda, porque os caras ficam mais, ficam o dobro do tempo que nós lá, né, cara? Então, poxa, é coisa de doida, né, cara? Então, a gente quer ir no outro, a gente fala, nunca mais voa, do ano que vem já está lá de volta. Pô, quer baixar o tempo ainda, que nem olha lá, lama baixando o tempo, está louco, né? Então, o espírito do atleta é muito maluco, né, cara? Não sei o que tem, né, cara? E que nem, é só quem gosta mesmo, não adianta, cara. É um negócio absurdo, sei. Coisa do além. É, mas é bom saber ganhar essa confiança de volta, tipo, não, ainda tenho, ainda posso fazer isso, e, tipo, tem dentro de mim. Um ano, outro ano, eu quero ir lá e tentar segurar pra ver, que falo, não, eu tenho que conseguir também, eu vou conseguir. E a gente já está com 44 anos, né, quase 45, né, não é fácil, né? Mas ainda tem uma lenha pra queimar aí. Ah, boa. E para vocês dois, falar de lenha pra queimar esse ano, 2023, se vocês dois estão olhando no Mundial, o que vai acontecer lá, a gente vai descobrir essas próximas semanas, e se está olhando no Skyrunning, o que as coisas que está pegando seus olhos, Selenio? Onde está olhando para o próximo alvo? É, esse ano, o foco primeiro inicial pra mim é o Mundial. Depois vem a Missão, vem o TMB Paraty, eu quero fazer a Mons de novo. Então, nós estamos nessas provas, que é o meu foco principal pra esse ano. Não tem muito foco pra esse ano, não, mas o sonho meu é fazer o TMB, mas é ir pra um prazo aí de uns dois anos ainda. Quero preparar bem pra tá, pra tá bem pro TMB. Gente, desculpa, a minha tela acabou de chegar muito mais pesada. Tipo, em dois segundos, meu computador quase quebrou, quase explodiu, com dois campeões entrando assim com vocês dois já, meu Deus. Meu Deus. Então, e Cleverson, para você, você está olhando no Mundial? Você, ano passado, você estava ligado com o ranking do Sky? Você está prestando mais atenção com o Sky esse ano? O calendário saiu certinho, né? Eles adiantaram bem, né? Ficou bem melhor para os atletas, para se programarem com o calendário e tudo. Só que a gente está tendo muita dificuldade aí para ir para essas provas, né? Então, não está fácil. Eu vou falar a verdade, eu acho que eu não vou conseguir acompanhar tudo esse ranking esse ano, não, por causa de questões de se locomover mesmo para as provas. Mas a gente vai tentar fazer o máximo de provas. A mais longa, a mais longe, eu acho que eu vou para La Mission mesmo. E o resto é mais provas perto, né? Tipo, a Mons, para mim, é melhor. Perdido, se tiver, eu vou perto da minha casa, né? E provas meio longe, assim, é complicada. É a prova que eu fui ontem, já tive bastante dificuldade, né? Não é fácil de ir tudo do bolso, né? É bem complicado, né? Então, está complicado esse ano aí. Mas eu gostaria muito de fazer o campeonato para pontuar bem, para tentar a vaga, né? Mas vamos só esperar o momento agora aí para ver se dá certo alguma coisa. O Cleber Cincelinho, parabéns de novo. Se quiser ficar aqui com esses gigantes que acabaram de chegar, se tiver perguntas de Silvestre, entender exatamente o que ele está tomando antes e depois das provas e o que ele está pensando durante, fica à vontade de ficar aqui e perguntar, mas eu quero respeitar o seu tempo, se tiver que sair também. Não, vou ficar uns minutinhos aí só para ver o parceiro aí, que a gente treina muito junto aí. Eu gosto muito. Bom demais. Da Jaziel e tudo aí, grandes amigos aí. Vou ficar um pouco aí, não vou nem falar nada. Pode? Não, por favor, entra com perguntas. Por favor, e Silvio também. Silvestre, Jazzy.